E aí, meu povo? Fala, galera! Uhul! Estamos finalizando nossa temporada! Amém! Amém! Nada mais justo do que um dos últimos TBTs BBB ser com ele. Tadeu, Chinete. Uma salva de palmas pra ele! A gente roubou, amarrou e ele tá aqui, não sai até sacanear tudo com a gente aqui. Vamos embora, vamos embora. Vamos rever coisas desse BBB. Solta o primeiro VT. Renunciar. Ah, que alegria falar com vocês! A minha vontade é de gritar de volta pra vocês! Que alegria, pessoal! Bem-vindos ao BBB 22! Você é acostumado com jornalismo? Como foi essa desconstrução? Eu acho que não é nem uma questão do jornalismo pro entretenimento. É que são coisas diferentes mesmo. Tem toda uma parte técnica, que é falar ali, tem um delay pra ouvir. São muitas pessoas falando ao mesmo tempo. E que a gente até testou antes, mas só na hora que é de verdade mesmo. Então tem alguns momentos que eu vou testando algumas coisas. Ah, isso funciona, isso não funciona. Tem que fazer desse jeito, tem que fazer daquele jeito. Tudo muito novo, tudo muito diferente do que eu sempre fiz, né? Sobretudo no Fantástico, o Fantástico é um programa muito controlado, muito certinho. Tudo é muito, sabe, redondinho assim. E no BBB não tem como prever, porque é um imponderável. São pessoas, né? São pessoas. Sem texto. Aí a gente depende da reação das pessoas, então pode ser qualquer coisa. Você lembra desse primeiro programa? Lembro, lembro. Caraca, porque é muito marcante, né? Muito. E eu sonhei várias vezes, imaginei várias vezes como seria esse primeiro contato. E foi mais ou menos assim, gritaria, aquela loucura. Você já tava esperando que fosse ter essa gritaria. Eu tava esperando depois disso aí. Nossa, eu ia ficar tão nervoso, porque você tem que falar, ouvir, responder direito às pessoas. Não ignorar ninguém. É. Você era sempre muito simpático, né, cara? Tentava. De vez em quando você puxava a orelha da galera. É, quando às vezes precisa, tem que puxar. Você tá num jogo, fulano. Com carinho. Parece filho. É. A organização que eu tenho com os BBBs, com os participantes, é a mesma coisa de filho. Eu tenho que puxar pro caminho certo, eu tenho que orientar. Mas a gente gosta demais daquelas pessoas. A gente faz com o maior carinho. Se ver eles brigando, deve dar um aperto no coração, né, cara? Pois é. Mas isso faz parte do jogo, né? É, faz parte. É que nem criança também, briga ali, a gente até dá uma risadinha. É. Se ninguém se mate, não faz, tá tudo certo. Exatamente. Se não agredir... Rir depois, gente. Eu queria fazer umas coisas com as minhas filhas, por exemplo. Às vezes eu falava com elas assim, Valentina, você não pode fazer isso, aquilo, aquilo, outro. Aí ela virava pro lado, eu virava pra mim, moleque. Porque na verdade era uma bobagem, alguma coisa assim, que a gente tava rindo e tal. Claro. Mas eu precisava botar ordem ali, então... Ele fazia isso com a gente, ele dava bronca e ria com a gente em casa. Brigar com o Scooby. Exatamente. Brigar com o Scooby e depois rir dele. Não, era difícil puxar a orelha do Scooby. Ele toda hora olhando pra cima, parecia que você tava no céu. É isso mesmo, né? O que que é ardilosa, tá vendo? É você. Bom demais, bom demais. Ri demais com o Scooby, ri demais. Vamos lá, próximo vídeo. Vini. Ai, meu Deus, ele falou isso. Eu não tô normal. Oi, diga aí meu boleto pago. Boleto pago, essa foi boa de nós. Logo no primeiro dia. Até hoje, quando eu respondo o Vini, quando eu mando mensagem pro Vini, eu chamo de meu boletinho. Ah, virou um... Um apelidinho carinhoso. As pessoas soltam qualquer coisa ali na hora e você tem que... Pois é. Eu me preparo, assim, pra alguns temas que eu quero tocar, um roteirinho do que eu quero falar e tal. Mas tem sempre o imponderável, o que alguém vai falar ali no momento. Mas sempre coisa boa, né? Isso que foi legal deu tudo certo. Normalmente sim, né? O boleto pago foi legal. Bom demais, bom demais. Eles soltam positivamente coisas boas. Ainda bem, com você, né? Porque entre eles ali é mais complicado. Que seja assim. Mais complexo. Vamos pra mais um, roda aí. Falta o último ingrediente pra dupla número oito. Vai, 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 Jardim! Só falta o pão no sanduíche de Tiago e Scooby. Não tá encaixando. Vai, Jardim! Vai, Jardim! Vai, Jardim! Vai, Jardim! Dupla, Tiago e Scooby voando! Vai, Jardim! Muito bom, né? Cara, essa parte. Várias coisas legais ali, né? Primeiro, a Alina sempre animadíssima nas provas, nas atividades. Vai, Jardim! E não ganhavam nada, né? Mas amavam competir. Puxa vida. Mas, e essa prova é divertidíssima e foi a primeira prova que eu narrei, assim, né? É isso que eu ia falar. É. Essa foi a primeira que você começou a narrar e aí as pessoas já falaram... Caralho! Mas já era combinado que você ia narrar ou foi uma coisa que não tava... Era, mas não era. Aí, lá, quando a gente começou, vamos cortar o áudio e você vai narrar, entendeu? Eu falei, tá bom. Mas não teve uma coisa assim, ó, hoje eu vou narrar. Vamos cortar o áudio e você narra, entendeu? Eu falei, tá bom. E a minha preocupação era passar a informação pro telespectador saber... Deixar buraco também, né? Não, então, pro telespectador saber o que que tá acontecendo com as vezes. Ele tava vendo um monte de coisa. Não foi essencial isso pra mim, então. Era perfeito. Porque, sério, às vezes eu não conseguia... Muita gente ao mesmo tempo. Muita gente. Ó, fulano e beltrano estão na frente porque eles botaram mais coisas ali. Isso. Eles tão perto da vitória. Já beltrano e cicrano já tão longe porque eles não fizeram não sei o quê. Continua assim, mantém isso. Por favor. Aí, aí eu me empolgo também, né? Ah, claro. Vai torcendo. E eu gosto de torcer por todos. Vai, não deixa o negócio cair. Você agora volta, não sei o quê e tal. É divertido demais. Até mandei uma mensagem pro Everaldo nesse dia, Everaldo Marques. Everaldo, você que já narrou 820 modalidades diferentes. Como que pode, meu Deus? Montagem de sanduíche você nunca narrou. Isso aí é diferente. Só eu. Isso aí. Exclusivo do Tadeu. Ever, aguenta essa aí. Só eu. Corre atrás. Vamos pro próximo vídeo. Temos uma nova liderança. Lucas Bissoli. Ó. Nosso barão da piscadinha. Isso aí viralizou. Uma figurinha. Virou uma figurinha. Uma figurinha. É uma coisa muito boa de fazer. É, gente. Bissoli. Um beijo. Beijo pra Slo... Também que tá lá do lado. Sua esposa pediu pra você fazer depois de chegar em casa. Claro. Ela falou assim pra mim. Cadê minha piscadinha? Ah, não. Meu boleto pago. Deixa eu ver se eu sei. Pera aí. Bum. Meu Deus. Eu falei pay. Eu me confundi. O Bruno fez pay no último programa. Mas é muito bom. Tem umas coisas que acontecem que dá vontade de repetir, né? É muito bom, gente. O BBB tem dessas. Memes todos os dias. Vamos pra mais um. Pedro Scooby. Seja muito bem-vindo de volta. Tudo bem? Fica aqui um pouquinho. Você e a gente da obra. Já vejo dando abraço. Não tem como não dar. Fica aqui, por favor, Scooby. Eu queria saber de você o seguinte. É... Desculpa, gente. Depois você vai entender o que eu quis dizer. Pera, ele não entendeu. Claro. Eles não sabiam. Mas ele não liga. Você percebe que ele... Ele fica esperando. Ele falou assim. Deu algum problema. Estão falando. Cadê eu? O cara tá enrolado lá. Deixa ele. Educado. Ou ele acha que é todo mundo que nem ele também. Que tem um tempo. Um delay. Eu acho que é mais ou menos isso. Ele ficou aguardando, tipo... Ih, ele deve estar tendo aquilo que eu tenho. O seu tempo. Foi muito doido. Acho que foi a coisa mais engraçada do BBB. Foi... Essa pausa dele, né? Essa pausa do Scooby. Eu também. E o pessoal que descobriu e botou uma trilha sonora pra isso. Eu dava muita risada. Porque muitas vezes a gente acaba se distraindo, olhando pra um lugar fixo. Até as pessoas fazerem assim. É, é. E era engraçado. É muito tempo. E de vez em quando mudava o assunto. Era no meio de uma frase. Então voltava pro assunto. É. E depois de 15 segundos voltava pro assunto. E você não sabe da pior. É. No dia desse estou eu almoçando lá em casa. Ah, feixe. Com a Ana Cristina e com a minha filha Laura. E lá pelas tantas, elas falaram alguma coisa comigo. Eu respondi e parei. Pop, você faz a mesma coisa que o Scooby. Por isso que tu gostou tanto. Mas eu não sabia. É. Elas foram me alertar depois. Normalmente não é assim que eu... Tem que ter meio Scooby aí, ó. Aí, ó. Mas havia. A minha não é normalmente assim. Não é que nem do Scooby. Scooby ele tá falando. É, ele pausa, né? Ele para. Lá, 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 tá. E retomar só assim. A minha normalmente é assim. Você me pergunta uma coisa. Lá, 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 tá. Parece que eu não respondi. Lá, lá, lá. Mas é que eu tô pensando em um monte de coisas ao mesmo tempo. Aí depois de 5, 6 segundos, 10 segundos eu respondo. Mas é porque eu tô com a cabeça cheia de pensamentos. Tô concentrado em mil coisas e desconcentrado em tudo. Então acontece. A minha Scoobyada é um pouquinho diferente. É, a do Scooby é no meio da frase e a minha é para responder. Eu demoro a responder. Fica travado. Por isso que eu vou comprar uma fazenda e morar lá. Por isso. Só por isso. Próximo vídeo. Por sua causa, Lina. O Brasil inteiro sabe. Não tem mais desculpa para errar o pronome. É ela. Por sua causa, Lina. Não tem mais desculpa para errar o artigo. É a travesti. E é travesti. E não alguma palavra pejorativa. Quem é capaz de medir o quanto esses erros mexeram com as pessoas aqui fora. O quanto definiram trajetórias aí dentro. Não foi só o Júnior que você matou, Lina. Você matou também um bocado de preconceitos. E para conseguir isso, Lin não teve que bradar. Ela apenas aceitou se expor. Inteira. Por inteiro. Inteiramente. Não sei se vocês perceberam, mas hoje foi diferente. Hoje não teve suspense. Hoje era dia de dizer o que precisava ser dito. Quem saiu hoje é você, Lina. Tipo, você foi mais óbvio do que nunca. Não sacaneia ele. Não. Não. Eu ia fazer... Como é que foi essa decisão de não fazer o suspense e fazer um discurso mais direto? Ali eu achava que tinha que ter uma mensagem que precisava ser passada. No Brasil inteiro. E não dava para passar essa mensagem brevemente, nem fazendo um suspense ali. Tinha que ter um destaque. Eu achava que ali tinha que ter um destaque. E é isso. Os discursos vão ser diferentes, né? Alguns vão ser mais com suspense. Porque são pessoas diferentes, né? Trajetórias diferentes. São mensagens diferentes que a gente quer passar. Engraçado na hora de passar o discurso. Porque até eu conseguir fazer o discurso demorou muito. Sem chorar. Nossa senhora. Não sei se vocês perceberam, mas às vezes eu choro. Sem motivo, né? Engraçado. Mas esse, quando você dividiu com a direção, esse discurso, foi unânime. Todo mundo, porque foi muito bom. Sim, sim, sim. Todo mundo aplaudiu, né? Ninguém veio... Alboninha não falou, mandou mudar uma palavra ou outra. Não, não. 100%. Não, não. Sempre tem alguma coisa que... Uma coisa para rever, não. Eu não tenho... Como é que se chama? Vaidade. Nenhuma com isso. Assim, na verdade, eu estou abusando da competência dos meus companheiros de trabalho para fazer o meu texto ficar melhor. E sempre que tem várias cabeças pensando junto, a gente vai chegar a uma conclusão. A gente tem uma coisa que eu estou achando que está certíssima, está na minha frente. Basta alguém falar assim, não, Tadeiro, está aqui, ó. É isso aqui. Caramba, eu não tinha percebido. É verdade. Então, assim, esse trabalho em equipe, nossa, é um dos momentos que eu vou me recordar com mais carinho, assim, de sentar todo mundo junto e aí todo mundo chorando, soluçando, enxugando meleca, aquela coisa... Que maneiro. Aquela coisa horrorosa. Vamos para mais um? Tem mais? Não, acabou? Não. Foi muito bom, cara. Adorei ver esses momentos com você aqui do lado. Que privilégio, né, Ana? A gente ter... Eu que adorei. Bom demais. Professor, assim, né? De comunicação, a gente que é jornalista. O BBB23 está aí, né, gente? É. Vamos lá. Vamos com tudo. Passa assim, ó. Passa assim. Daqui a pouco, Tateiro está sentado aqui de novo no estúdio com a gente. O que você espera do BBB23? Já está ansioso? Eu estou bastante curioso. É isso. Viu? Eu também acerto a palavra. Ele estava esperando. Eu estava louco para acertar. E nas competições ele faz de propósito. É. Eu acho que eu sou esse idiota. Ele faz de propósito. Eu não sou... Acho que eu sou esse idiota. Eu estou uma expectativa muito grande pelo 23 pelo seguinte. Agora, eu vou com muito mais tranquilidade. Aquelas coisas que eu tive que experimentar e descobrir e tal. Eu já vou com muito mais certeza, com muito mais tranquilidade, sabendo como é que as coisas funcionam. Então, eu já vou aproveitar mais, sobretudo, o começo do programa que foi mais difícil de aproveitar porque eu estava muito atento a tudo e tal. Então, o começo do programa eu vou aproveitar mais. E a minha grande expectativa é saber assim. Sabe aquela coisa de filho? Que você tem o primeiro filho e fala assim, Puxa vida, eu tive isso. É. O segundo filho vai ser difícil, porque eu não vou conseguir amar tanto quanto essa criatura que já está comigo. E a gente tem o segundo filho e ama do mesmo jeito. Então, eu penso isso do próximo BBB. Porque eu gosto tanto, eu me apeguei tanto a essas duas 22 pessoas que conviveram comigo, que eu fico pensando assim, será que eu vou gostar do mesmo jeito dos próximos participantes? Agora são 44 filhos. É. Vamos aguardar. 44 filhos muito amados. 2.3. Vamos ver. Falta pouco. Falta pouco. Tadeu, muito obrigada. Eu que agradeço. Bom dia. Valeu, galera. Um beijo. E até ano que vem.